Peão na eleição, daquele jeito, nossa senhora, oxi, mal sair de casa já tá vindo viatura, já manda mandando, pode vir que não arruma nada, eleição domingão é daquele jeito ó, sem cap, sem placa, só o cano, mas tá ritmo natalino hein, olha lá a viatura vindo ó, nossa senhora os cara logo bateu, que não vai arrumar nada hein fiote, ó, 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 ó os cara querendo arrumar confusão com nós, vamos brincar, vamos brincar com os cara, ó. Toma, não vai arrumar nada aqui hein família, botar pressão na motinha, esquece, ó a barreira dos cara ali ó, isso é louco, toma.